Galera, eu tô pegando aqui o celular, pessoal, por conta que eu tô aqui na casa da minha tia e eu tô ouvindo aqui uns barulhos muito, mas muito estranho aqui, pessoal. Vocês não tem noção, tipo, tá batendo barulho, tipo, passos andando. Gente, eu tenho que mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tocar aqui de câmera rapidinho. Gente, tá ouvindo? Tá ouvindo? Gente, tá ouvindo alguma coisa? Gente! Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Gente, deixa eu pegar aqui o chinelo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ah, véi, véi, não acredito. Galera, eu tô passando aqui uns dias na casa da minha tia, porque ela não sabe. Tem alguém aqui? Não. Gente, escuta. Escuta. Tá fazendo barulho. Tem alguém aqui? Ah, véi, não acredito. Gente. Ah, véi, só queria dormir, véi. Galera, tá muito sinistro, véi. Deixa eu ligar a luz aqui logo. Vou ligar aqui a luz, pessoal, mais fácil. Ah, não, véi. Aqui, ó, galera, eu tô ligando, ó. Ah, véi, não vai, véi. Não liga, não liga, não liga, não liga. Ah, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Ah, véi. Já sei, deixa eu ficar com a lanterna aqui no celular. Vou ligar aqui, ó. Acho que ele me atirou aqui, ó. Ainda que segue, ainda que segue, gente. Não consigo fechar. Você tá doido? Peraí, gente, deixa eu iniciar aqui. Gente, tirei o flash, ó. Ah, eu não tô conseguindo. Peraí, deixa o iluminador aqui. Pronto. Pronto. Vem, que seja, que seja, que seja. Tem alguém aqui? Tem alguém lá, tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Droga, cara, eu não abri. Ah, véi, tem... Se tiver alguma coisa, vai... Não, tem alguma coisa aí? Tem alguém aí? Cara, foi que ela agora fez barulho. Ninguém aqui? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem gente lá fora. Tem gente lá fora, tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Não é o quarto, não é o quarto. Gente, eu vou lá fora. Mas por que tem um banco aqui? Gente, eu tô no casamento já só passando uns dias, véi. Ah, véi, eu não acredito nisso. Véi. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Galera, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Tá... Tá muito estranho a casa. Tá trancado. Aqui não vai ter ninguém. Hoje! Hoje! Não, véi, tem alguma coisa ali, cara. Gente, não, não. Se eu tiver alguma coisa não, se aproxima. Se tiver alguma coisa não, se aproxima. Ali, ó. Ali. Ali, gente. Deixa eu colocar aqui a câmera aqui. Ali, ó. Não sei se ali é o... Ai, não, imagina. Tem alguma coisa ali. Ah, não, véi. Não, véi. Nunca aconteceu isso aqui. Ah, não sai do zoom. Ah, véi. Me ajuda. Gente, peraí. Deixa eu sentar aqui. Véi, tá acontecendo coisa... Ah, véi. Só porque eu entendi. Galera, e agora eu não avisei pra vocês. Três horas da manhã. Tem alguém aí em cima? Por que tem um negócio ali? Tem barulho aqui? Tô aqui. Oxi! Oxi! Que que é isso aqui? Tem um negócio preto ali. Tem um negócio preto ali. Tem um negócio aqui. Tem um negócio que ela faz. Tem um negócio que ela faz. Tranca! Tranca tudo! Tem um negócio. Vem. Pode gostar sua. Galera. 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 Galera, eu vou pro quarto Galera, eu vou pro quarto Galera, galera, galera Gente, eu quero arranjar alguma coisa Quero arranjar alguma coisa Eu vou sair lá fora Eu não vou ficar aqui dentro dessa casa Eu não vou ficar dentro dessa casa sozinho nem ferrando Não sei onde meus tios foram Gente, vocês entendem o quanto que eu tô com medo Ó o barulho, o barulho agora Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Galera Galera, galera Galera, galera Galera Galera, eu vou abusar, eu vou sair Gente, eu não suporto, eu saio Vou sair, vou sair, galera Galera, galera Galera, galera, galera Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo Gente, eu tô voltando aqui agora, pessoal, e não sei, eu tô ligando aqui a câmera, mas eu vou passar aqui pela casa da minha tia agora, tô descendo, pessoal, eu vou voltar pra casa. Galera, eu já tô andando por mais de 20 minutinhos, e agora eu vou voltar lá pra casa da minha tia pra ver se tem alguma coisa. Então eu vou voltar aqui pra casa da minha tia, pra quem não viu, no último vídeo apareceu alguma coisa muito estranha aqui na casa da minha tia, e é simplesmente 3 da manhã, gente. Coisa estranha, né, velho? Tô aqui com a luz aqui, ó, tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho, gente, tô ouvindo barulho, tô ouvindo barulho, eu vou vir aqui, ó, cheguei na frente da casa da minha tia, vou abrir aqui o portão, pessoal. Pronto, pronto, pra ver, não trancou, não trancou, começou algo estranho. Gente, eu vou entrar aqui, deixa eu desligar a luz, deixa eu desligar a luz, deixa eu desligar a luz, desligar a luz. Tá trancado, tá trancado. Galera, eu vi, deixa eu ver. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, galera. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Eu não vou falar alto, não. A gente sei, aliás, três horas da manhã. Pera, foi aqui que apareceu alguma coisa. Gente, se tem alguma coisa aqui? Ah, velho, eu andei por 30 minutos, espero que não seja nada. Gente, eu não sei se é uma pessoa, ou alguma coisa, uma entidade. Gente, juro, 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 gente. Galera, eu tô com medo, realmente, gente. Olha aqui a vista bonita. Tem alguém aqui? Não vou falar se tem alguém aqui, não. Ele fica aqui mais uma vez, aqui. Que última vez aparecendo um negócio aqui. Deixa eu vir aqui. Puxa, velho. Aqui não. Galera, galera, tá trancado. E alguém? É uma pessoa, com certeza. Trancado, tá trancado. Cara, eu vou tentar colocar aqui. E é isso. Onde que tem aqui? O que é você? O que é você? Gente, é uma pessoa, com certeza. Você é um invasor, né? Fala aí. Você é um invasor, né? Gente, isso aqui, né? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Fala. Quem é você? Eu não vou puxar, porque eu não sei o que é isso, velho. Quem é você? Fala quem é. É um, mano. Galera, anotação. Os meus tios, eles saíram. Cara, três da manhã. Quem sabe, mas não é tudo bem, né? Os meus tios, eles saíram. Quem é você? Os meus tios, eles saíram. Quem é você? Quem é você? Estou falando de verdade. Vou tirar a capa. Vou tirar a capa. Eu estou com medo. Galera, eu não sei o que está acontecendo. Juro. Eu não sei o que está acontecendo, pessoal. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta agora, desprezadamente. Vou esperar uns dez minutos, juro. Dez minutos. Dez minutos, porque eu não sei o que está acontecendo. Estou falando baixo, porque eu não sei. Espero que seja monseoso alguma coisa, mas é porque eu estou com medo. Não tem ninguém aqui. Estou tentando dormir, velho. Quero ver bastante vídeo de jogo. Tentei acabar dormindo. De três da manhã. Galera, eu estou com medo. Realmente, eu não vou ligar a lanterna. Eu vou desligar a lanterna. Cliquei. Gente. Gente. Eu não vou abrir. 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 Galera. Está pelo menos eu vou abrir aqui. Eu ouvi barulho. Estou ouvindo barulho. Estou ouvindo barulho, gente. Não sei se é um invasor. Não sei se é um invasor. Não sei o que é, eu juro. Galera. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Nossa, peraí. Eu não estou achando aqui. Ela está do outro lado. Gente. Eu não sei se é um invasor. Uma pessoa. Ou se é alguma coisa, né? Não, vai, vai. Não, não vou sair. Não vou sair nem ferrando. Não vou sair nem ferrando. Você tem que ver pelo trinco? Tem que ver pelo trinco? Tem que ver alguma coisa aqui pelo trinco? Deixa eu ver. Vai ficar. Estou vendo o passo. Estou vendo o passo. Eu vou esperar vibratar. Estou vendo o passo, pessoal. Não passou, gente Galera, deixa muito like no vídeo Que tá muito sinistro Gente Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui É um invasor, né? É um invasor? Quer alguma coisa? Sai daqui, invasor! Sai daqui, invasor! Alguma coisa Gente, alguma coisa Você quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Você me fala Quem é? Quem é? Me fala Fala simplesmente quem é Gente, eu não vou falar nada Eu vou abrir a porta discretamente O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu não vou abrir a porta Pode ficar tranquilo Eu tranquei, eu tranquei pra você ter noção Para com isso aí, vem aí Você é bonitana com medo Galera, que medo Realmente eu tô com medo? Realmente eu tô com medo? Eu tô com medo Tem alguma coisa aqui Não sei se é invasor Se é alguma coisa Eu tô com medo Eu vou tentar abrir a porta Eu vou tentar abrir a porta Eu vou abrir a porta, gente Eu vou abrir a porta Eu vou abrir uma coisa aqui Eu não tô vendo nem o problema Eu vou esperar um minuto aqui Eu vou esperar um minuto aqui Eu vou esperar um minuto aqui, pessoal Se tiver alguma coisa aqui Tá grudado Tá grudado Sai, sai, sai É um invasor, é um invasor Sai, sai Vou trocar pra lá Quem é? Quem é? Ah Tem alguma coisa Ah Ah, ele tá gritando no nome Galera, tu não ia Não vou dormir aqui não Eu vou Não importa, eu vou pegar o trem e vou pra casa Vou pegar o trem e vou pra casa Gente, tinha o que falar Não, tinha o que falar Não, não Abaquei a luz Não, é só um Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? Quem é você? Quem é? Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? É o que? Quem é? Quem é? Quem é? É sério, estou falando. Rafael! Quem está assombrado, meu filho? Era você? Era minha tia, gente. Nossa, eu senti medo. Fui lá pra rua, demorei pra caramba, não demorei? Nossa, que susto. Gente, aquele salário que a minha tia ia no mercado. Tem mercado aqui 24 horas, né? Só vou no mercado, vou passar no shopping. Tem dias, ela estava o tempo todo aqui. E o tio está trabalhando. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa o quê? Seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações. E é isso, galera. Sai do canal da Ivone Campos aí. Valeu a cada um que assistiu aqui. Falou a todos e tchau. Eu fiquei com medo, hein, dona Ivone? Fiquei com medo, hein? Tchau. Gente. Valeu pela caramba. Tomei e me escurei. É isso, gente. E eu caí, gente. Porque começou com barulho aqui do nada. Ah, eu caí certinho, hein? Nossa, que susto. Depois eu comecei a desconfiar. Deve ser invasor. Uma pessoa. Não é alguma coisa. É uma pessoa que... É isso, gente. Valeu quem assistiu. Deixa o seu like. Inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Valeu. Falou a todos e tchau.